Amor, tô te esperando, tô com saudade, vem logo Baby girl, you know I'll be home, keep me on the ringtone E essa mina é zica mano, olha só que style De Nike, Slave, Back e no pescoço, Matvale De Labella, Mafia, Assalto, ela chega mandando Por onde passa o 212, tá perfumando Corpo perfeito, curvas perfeitas, eu sei Horas de leg press no treino e vários litros de Whey Ela é maromba, a mina é tipo paniquete Seu cabelo é invejado, é o terror das piriguete Bota as mina em dungeon, porque ela é very special Ela é gostosa, ela é zica, essa mina é fashion A mina é gangsta, mano, ela é mó zica Rainha de abarreta, McLaren correndo na pista Domina a pista, me perco em cada curva My nigga, ela é demais, eu tô pirado por essa miúda Ela sabe sair, sabe chegar Essa mina é zica mesmo, bro, ela é gangsta No, I'm not your man, you're not my girl I'ma call you my I can't stand until you treat it bad I'll be this ass for my And we ain't getting nothing that we ain't supposed to do Cause you're my Baby girl, you know I'll be home Keep me on the ringtone Porque é perfeita, de salto alto Nike é De chapinha japonesa, de maloca ou de new wear Curtinho o rap, fala gine, não é qualquer uma Um drink ela bebe, um blunt ela fuma Sabe sair, entrar, se destaca onde chegar Na favela asfalto, mano, a mina é gangsta Faz biquinho, pose, pro Instagram seu close Se publicar no Face, vários curtir no seu post E os mano fica louco, as mina tá maluca As pernas dela é linda dentro dessa saia justa De top Nike, labela, mafia leg Faz biquinho, my niggas, pro que a mina tem swag Não é K.O. nem Beck, mas fez minha cabeça Pique, Sally, Manny, J.Lo, Pique, Eva, Andressa Ela não anda, desfila, flutua A rua é a fashion week, my niggas A passarela é a rua Se eu tô pra baixo, ela chega e põe tudo pra cima Me deixa louco, seu beijo é tipo endorfina Aquele cheiro bom, essa boca é gostosa Esse rabo que eu adoro, ela é maravilhosa Eu perco a cabeça, esqueço onde eu tô Na cama, no quarto, a cozinha, a gente faz amor E faz como eu gosto, mexe como eu mando Faz tudo o que eu quero, porque eu tô no comando Deixa ela louca, tiro sua roupa Mordo suas costas e beijo sua boca E ela desce, sobe, eu puxo seu cabelo Põe o dedo na boca e me olha pelo espelho Morde o travesseiro, aperta o edredom Pode gritar bem alto, porque eu já aumentei o som E se os izi ouvirem, eu não tô nem aí Vai pegar fogo nessa merda toda aqui Eu pego ela com força, eu sei que ela gosta Posso se sentir pelo seu toque arranhando minhas costas Fica suave, sem pressa, my baby Amanhã e depois, vai ter mais porque tu é minha lady I'm a Nazi man, you're not my girl I'ma call you mine I can't stand until you treat it bad I'll be this ass for my And we ain't getting nothing that we ain't supposed to do Cause you're mine Baby girl, you know I be home Keep me on the ringtone Oh, 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 oh Tchau, tchau